Olá, bem-vindos ao canal Luz Variedades. Que bom que você está aqui. Já se inscreveu no meu canal? Não? Se inscreva, deixa um joinha para mim, não apaga nada. Gente, outro dia eu fiz um picolé de shake. Usei o shake de açaí com banana. Gente, ficou uma delícia. Eu postei aqui no canal. Você viu a receita? Não viu? Ah, então vai lá, veja e já deixa o joinha lá na receita, tá? Eu vou deixar o link da receita do picolé de shake com banana aqui na descrição do vídeo, tá bom? E hoje eu vou fazer uma receita diferente. Gente, eu nunca fiz essa receita. Mas eu acho que vai ficar bom, hein? Vai ficar bom. Eu vou usar hoje o shake de morango. Muito bom também. Mas eu não vou fazer picolé hoje. Hoje eu vou fazer com mousse. Isso mesmo. Então eu vou usar aqui, olha, o shake de morango da Bonifica, né? Que é um shake que eu gosto muito, que eu confio. Além de ser delicioso, tem muitos minerais, né? Tem muitas vitaminas. Faz muito bem para a saúde. Então é o meu preferido. É o shake, né? Da Bonifica. Os dois sabores são ótimos. Tem quatro sabores. E vou usar também o kefir. Isso mesmo. O iogurte de kefir. Porque é muito saudável. Ele melhora o nosso sistema imunológico. Ajuda no intestino. Ajuda no estômago. Tem muitos benefícios, tá? Aí no canal eu tenho uma playlist onde eu falo só do kefir. Você não tem iogurte de kefir? Ai, que pena. Então você faça com o iogurte natural e vai ficar bom também. Ok? Então fique aí que eu vou lá fazer a receita. E já vou fazer o vídeo e mostrar como é que eu vou fazer. Se ficar bom, eu falo. Se não ficar, eu falo também. Tá? Já volto. Vou dissolver no micro-ondas 3 colheres de gelatina natural com 250 ml de água filtrada. Misturar um pouquinho. Aí vou deixar uns 3 minutinhos lá no micro-ondas. Olha que já dissolvi no micro-ondas. Agora eu vou colocar mais 250 ml de água filtrada. Aí vou esperar ficar em temperatura ambiente. Tenho aqui 1 litro de iogurte de kefir. Estou adicionando 8 colheres de leite em pó. Aí vou adicionar aqui o shake da Bonifica. São 10 colheres de shake de morango. Gente, isso aqui fica uma delícia. Agora eu vou usar o açúcar light. Só um pouquinho de açúcar light. Use o açúcar da sua preferência. Só um pouquinho. Agora eu vou adicionar aqui a gelatina dissolvida. São 3 colheres de gelatina sem sabor. Dissolvida em 250 ml de água quente. Mais 250 ml de água em temperatura ambiente. Coloquei aqui na travessa moranguinhos cortados. Agora vou adicionar os ingredientes que eu liquidifiquei. Aí é só levar na geladeira. Esperar, né? Até ficar consistente. Sobrou mais um pouquinho aqui. Deixa eu jogar. Mais um pouquinho. Aí vou levar na geladeira. Quando estiver consistente. Aí sim. Aí nós vamos saborear. Coloquei mais um pouquinho de moranguinho aqui para enfeitar. Agora é a melhor hora. É a hora da prova. Deixa eu pegar um pouquinho para provar. Estou até com pena de cortar. Gente, olha como ficou consistente. Ficou muito bom. Olha aqui. Uma consistência ótima. E o cheiro então. Meu Deus. Que cheiro maravilhoso. Deixa eu pegar mais um pouquinho. Não sai daí não que eu já vou provar. Espera só um pouquinho que eu já vou falar se ficou bom ou se ficou ruim. Será que ficou bom? Vamos provar. Voltei. Será que a receita ficou boa? O que vocês acham? Olha aqui, gente. Só o que sobrou, né? Precisa responder? Maravilhosa. Esse shake é muito bom. Deixa as receitas muito saborosas, tá? Se você não sabe onde encontrar o shake da Bonifica, é só perguntar para mim, tá? Vou fazer mais outra receita desse mousse. Vou preparar agora. Porque esse daqui, ó, foi só para provar. Não sobrou nada. Servido. Perciosa. 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 Obrigado.